Aê, que tal fazer uma torta muito deliciosa, gostosa de verdade e que você pode comer sem culpa? Gostou? Então veja como fazer uma torta low carb de presunto e queijo, fácil, rápida e super deliciosa. Se você for vegetariano, basta substituir o presunto por palmito cortado em rodelas. Ficou uma delícia! Você pode comer à vontade, mas não se esqueça, coma sempre com moderação. Se você está chegando agora, inscreva-se no nosso canal, é completamente gratuito. E não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações e assim receber todas as novidades que vamos postar para você. Sorrindo sempre, venha comigo! Vamos fazer a receita! Vou fazer o recheio da nossa torta. Nesta tigela eu coloco meio tomate picadinho, 150 gramas de presunto picado, 200 gramas de mussarela ralada, 1 colher de chá de orégano, 1 colher de sopa de orégano, 1 colher de sopa de manjericão, agora vou misturar aqui muito bem. Ser recheio mais fácil do que isto aqui é impossível. Se você for vegetariano, você substitui o presunto por o palmito cortado em rodelas. Pronto, aqui já está misturado, vamos reservar. Vou fazer a massa da nossa torta. No liquidificador eu coloco 4 ovos inteiros, grandes, 1 colher de café de sal, lembre que o sal é sempre a gosto, 1 pote de iogurte natural, 1 colher de páprica doce, 1 colher de café de cúrcuma, agora vou bater até integrar esses ingredientes. É mais ou menos um minuto. Já integramos os ingredientes. Agora eu coloco no liquidificador 6 colheres de sopa de farelo de aveia, 150 gramas de mozzarela ralada, agora vou bater até ficar uma massa uniforme. Já ficou uma massa uniforme, agora vou colocar 1 colher de sopa de fermento para bolo. E agora vou bater por apenas 10 segundos só para integrar o fermento. nossa massa está pronta. Veja a consistência dela. Olha que beleza. Vou finalizar a torta. Para fazer isso, eu tenho duas opções. Primeira opção, coloco a metade da massa num pirex, coloco todo o recheio e espalho, cubro com o restante da massa, polvilho parmesão e levo ao forno. A segunda opção é a minha preferida e é o que eu vou fazer. Eu pego a tigela do recheio, coloco nela todo o conteúdo do liquidificador, misturo bem com uma espátula, coloco num pirex, polvilho com parmesão e levo ao forno. Eu pego a tigela do ou a tigela do recheio, coloco nela todo o conteúdo do liquidificador. Misturo bem. Eu gosto de fazer assim porque o recheio fica integrado com toda a massa. eu acho que fica muito mais saboroso. Pronto. O recheio está integrado com a massa. Eu pego um pirex que eu já untei com azeite, coloco toda a massa com o recheio no pirex vou limpar a sujeira que eu fiz aqui. Agora polvilho com parmesão ralado. vou levar ao forno pré-aquecido 180 graus. Deve demorar para assar cerca de 25 minutos ou até começar a dourar por cima. Vamos ao forno! Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, é completamente gratuito, e clique no sininho para ativar as notificações e assim receber todas as novidades que vamos postar para você. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like clicando no botão gostei, deixe um recado por escrito, compartilhe este vídeo nas redes sociais, compartilhe com seus parentes, com seus amigos, que isso nos ajuda bastante. Muito obrigado pela sua colaboração. Vamos tirar do forno. Nossa, olha que maravilha! Antes de eu tirar do forno, eu faço o teste do palito. Se sair limpinho, sem massa, olha, enfio, ó, se sair limpinho assim, então já está assado. Agora vamos deixar esfriando para a gente poder provar. Veja que beleza ficou nossa torta. Já cortei um pedaço. Veja que delícia! Ficou maravilhosa! Vou colocar no pratinho. Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer. Hum! Que delícia! Ficou muito saborosa! Hum! Esta torta você pode comer à vontade, sem culpa, porque tem muito pouco carboidrato, tem poucas calorias, é adequada para quem faz regime de emagrecimento. Você viu que é muito fácil e rápido fazer esta torta. Só tem ingredientes simples, é muito saudável, é deliciosa, é um lanche ou um jantar perfeito. Ficou super deliciosa! Ficou super deliciosa! Muito obrigado! Agradecemos sua gentileza e bondade de assistir nosso vídeo. Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus, despedimos-nos enviando-lhe um fraternal abraço. Tchau para você! Até nossa próxima receita! Beijos! Tchau! Tchau!